Olá, pessoal! Bom, como eu vi que tá todo mundo super confuso em relação ao sorteio, resolvi fazer um vídeo, né? Tá aqui, ó, os dois kits que vão ser sorteados no mês de julho, dia 31, mas a votação pelo Face e pelo canal valem até o dia 30, que é a hora que eu vou imprimir tudo e deixar tudo pronto pro dia seguinte do sorteio, tá? Bom, esse kit aqui é o kit que eu tô sorteando lá no meu Face, no Erika Trendy, eu vou deixar todos os links aqui embaixo do vídeo, aí vocês conferem lá no Face, é só compartilhar o vídeo deste pincel, desse kit, onde conta tudo, mostra tudo, tá? Aqui, gente, são 20 pincéis, vou tirar todos aqui, tá tudo aqui, ó, 20 pincéis para os olhos, tem todos os tipos de pincéis, tá? Básico, foco, retinho, tchau, cílio, tudo, todos aqui. Pra participar, compartilhar o vídeo lá no meu Face com 5 amigos. Só compartilhar o vídeo no Face com 5 amigos, mas não pode esquecer que tem que curtir a página da Luxos da Europa, tá lá no meu Face, gente, eu coloco o link, eu coloco tudo. Só curtir a página, chama blog pessoal Luxos da Europa, é a fanpage lá do meu Face, Erika Trendy, tá lá, tudo explicadinho, não tem esse, entrou na minha página, você vai ver lá todo dia, eu tô publicando ele pra todo mundo, só que todo mundo só tá compartilhando e não marca os 5 amigos, não. Vamos lá, gente, compartilhar, marcar 5 amigos, na hora que você for compartilhar, você já escolhe 5 amigos e não esquece de lá na fanpage da Luxos da Europa curtir, ok? Esse é o kit, bom, deixa eu lembrar que como eu não sei, 2, esse é o kit de 20, se não me engano é o kit número 2, tá? O outro kit, que são 10 pincéis, vou abrir aqui, galerinha, 10 pincéis, tá aqui, 10 pincéis, tá? Já faz parte do sorteio do canal. O que que eu preciso fazer pra participar? Apenas se inscrever, aí eu vou imprimir no dia 30, todos os inscritos do meu canal, e aí eu vou sortear esse kit. Pessoal que tá no Facebook, pode, gente, quem tiver no canal, inscrito no canal, não tem que fazer mais nada, só se inscrever no canal. Eu imprimo, então é esse que vai ser o sorteio, quem tiver lá, tá? Tá? Então, tá aí, gente, ai, mais ficado impossível, pelo amor de Deus, gente, não perde a chance, não. Tá aqui, ó, sorteio de mês de julho. Dois kits de pincéis, os pincéis que eu uso, que eu indico, que eu vi postado pelos maquiadores, e muitos me procuraram perguntando, tá aqui, aí eu resolvi comprar pra mim, e fiquei fã, 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 são fantásticos, super macios, ótima qualidade, vale a pena. Todo mês um sorteio, tá? No meu Face, vocês têm que estar lá, né, gente? Compartilha, tem o Face, tem o grupo Importados da Europa, vou deixar os links todos aqui embaixo pra vocês acessarem tudo. Qualquer fonte que vocês entrem, de qualquer contato meu, vocês vão cair lá, tá bom? Porque todos eu interligo, tá tudo interligado um com o outro. O grupo Importados da Europa tá interligado no Face, Erika Trind, que tá interligado na fanpage Luxos da Europa, que é o blog pessoal, tá? Tem meu blog também, mas não é esse não, da fanpage não, tá? Tá aqui, gente, todo mundo, quem quiser participar, tá super fácil. Esse aqui, pra quem tá inscrito no meu canal, tá bom? Esse aqui, lá no meu Facebook, tem que ir lá, não tem jeito, porque você tem que compartilhar o vídeo com cinco amigos, então, vai lá, me manda convite. Bom, se eu não aceitar, gente, eu não tô aceitando todos os convites, não, por quê? Alguns eu acho que é fake, porque não tem nada, não tem amigos, não tem nada. Então, se for o seu caso, e você tá criando um só pra participar, me manda um recadinho lá, eu aceito os recados, tem recados privados. Você não faz parte dos meus contatos, mas eu recebo a sua mensagem. E aí lá você me fala, Erika, eu tô tentando, tô te mandando um convite, você não tá aceitando. Aí eu sei que não é um fake, e vou lá, eu te aceito. Combinado, gente? Bom, gente, boa sorte, galera, aqui comigo o sorteio é real. Na hora eu vou convidar alguém que estiver online, que tenha FaceTime, e aí a gente faz o sorteio com a pessoa participando ao vivo. E aí eu publico logo depois, uns 15, 20 minutos depois, que eu solto no YouTube, aí eu vou lá, publico no Face, e eu faço a surpresinha, né? Tem que assistir o vídeo pra descobrir quem que foi, que é super legal. Eu vi a última sorteio, foi muito legal. Ela descobri sozinha, muito, muito bom. Tô amando todo mundo, participando, todo mundo me mandando mensagem, me perguntando. Gente, algumas mensagens, eu realmente tô dormindo no ponto, porque tem dias que chegam muitas mensagens, eu já expliquei pra vocês. Às vezes 500 mensagens num dia, não tem como eu responder. Então eu demoro sim, quando tem esse acúmulo de mensagens, tá? Quando não tem, eu respondo rapidinho. E se for pelo WhatsApp, mais rápido ainda, tá, gente? Se eu estiver online, tá? Porque a diferença de que os horários são 5 horas, então às vezes eu tô dormindo, por isso que eu não respondo, tá? Então qualquer coisa, me pede lá, eu tenho WhatsApp, deixa o seu número em box, que eu cadastro vocês, tá, gente? No WhatsApp, aí o contato é muito mais rápido, muito mais fácil, eu esclareço todas as dúvidas, conto tudo, tá super fácil. Vamos lá, participa, gente! Beijo, obrigada!